Deus, bate palma pro rei! Rapidamente, eu quero que você medite aí comigo No livro de Zaias, capítulo 41 Irmão, levanta tua mão direita pro céu aí A mão direita! Essa aqui, ó Isso, a mão direita, isso Todo mundo levanta a mão direita aí Levanta aí em cima também Vida a fim Zaias, capítulo 41 Versículo 13 O Senhor, levanta tua mão direita Levanta tua mão direita pro céu, a mão direita Porque eu, Senhor, teu Deus Te tomo pela tua mão direita e te digo Não temas que eu te ajudo Bate palma pro rei! Bate palma pro rei! Olha só que mistério profundo, irmão A camada de ozônio tá furada A janela tá se quebrando O mar é morto, o terremoto O rio tá poluído Tá cheio de praga na terra A água tá acabando A água potável Há um problema ecológico muito grande Nos mares O tsunami E o lilo vazadeu da Ásia E o problema sério na terra E o homem tá com medo Tem pessoas que tá com medo Pra dar do terceiro Do comando Do ADA Tem pessoas que tá com medo Do caveirão Tem pessoas que tá com medo Do vizinho Tem pessoas que tá com medo Da vizinha Tem pessoas que tá com medo Do macumeiro Mas o crente não O crente tem uma promessa Eis que eu, o Senhor Teu Deus Te tomo pela tua mão direita E te digo Não tema Que eu te ajudo Levanta a mão e da glória! Levanta a mão e da glória! É, tecai! Tá escrito na palavra de Deus Que lá em Belém da Judéia Nasceu Jesus Cristo de Nazaré Olha que mistério profundo! E de repente ele ia crescendo E sabe o que aconteceu? Tentaram matar a criança de dois anos Tentaram matar ele jovem E tentaram destruir ele E não conseguia E por onde Jesus passava Alguma coisa acontecia Paralítico andava cego Enxergava Surdo ou via Ele pronto era curado Que coisa gloriosa! Difunto com quatro dias de morto Cheirando mal Ele ressuscitava! Que coisa gloriosa! Ele fez Pedro andar em cima da água Ele pregava E tava no vaselinho do deserto Pra cinco mil almas Fora mulheres e crianças Ele pegava o barco E pregava de dentro do mar pra areia Ele pregava nos montes Por onde Jesus passava Alguma coisa acontecia Mas mesmo assim Ele era perseguido Mesmo assim Ele era no vaselinho Perseguido no vaselinho Para ser morto Mas diz a palavra Que teve um momento Que Jesus Cristo Ele sofreu Se tem crente aqui Que tá sofrendo Continua glorificando a Deus Levanta a mão e da glória! Diz a Bíblia, irmãos Que ele fez muitos sinais Eu peço a igreja Agora pra ficar ligada Agora que vai acontecer Um mistério Olha pra mim todo mundo E fica calado Quem falar aí Agora vai perder a bíblia Calado Isso, quietinho Olha que mistério profundo Jesus foi orar E quando ele dobrou O joelho pra orar Os demônios da terra Fui oprimir ele Maria Bulan Maria Padilha Zé Perlita Tranca Rua Zé de Catacumba Foi um demônio todo E quando ele tava orando O demônio tava oprimindo ele Tava oprimindo E ele orando E de repente, irmão Ele tava pensando Oprimido, oprimido Ele disse Deus meu Deus meu Se possível for Afasta de mim esse cálice Naquele momento difícil, irmão Ele tava pedindo Pra afastar o cálice Mas quando a tua coisa Tiver difícil O momento tiver difícil Da tua vida Faz igual Jesus Todavia Seja feita a tua vontade E não a minha Aí ele voltou Pra orar o discípulo O discípulo tava dormindo, irmão Dormindo Ele acontou Ele falou Tu não pode velar comigo Nem uma hora E falou Fica desperto Fica desperto Desperta Porque eu vou orar mais uma vez E eu não vou orar A segunda vez Quando ele tava orando Os demônios vieram oprimir ele Todos os demônios Ele começou a orar Deus meu Deus meu Se possível for Afasta de mim esse cálice Eu não sei o teu problema Mas faz igual o Messia Todavia Sente a feita a tua vontade E não a minha Quando ele voltou Estava dormindo de novo O discípulo Ele acordou O discípulo e disse Você não aguenta velar comigo Nem mais uma hora Despertai E fica aí aqui ligado Porque eu vou orar novamente E Jesus for orar de novo Na terceira vez Vem mais demônios Vem um puta Vem um malbé Vem inovar Seu Deus tranca a rua Vem um monte de capeta Vem o São Jorge no cavalo Vem o Zé Pilinto Zé Melandro E vem uma legião de demônios E começou a oprimir Jesus Oprimir Jesus Ele começou a suar sangue Suar gota de sangue Mas de repente ele disse Deus meu Deus meu Se possível for Afasta de mim esse cálice Ele estava suando sangue E ele disse Todavia Seja feita a tua vontade E não a minha E ele voltou O discípulo estava dormindo Quantos crentes estão dormindo? Que não ora Que não jejua Que não vai à escola dominical Que não ajuda o pastor Que não evangeliza Que não prega o evangelho Diz que é crente Mas anda de qualquer maneira Quantos estão dormindo? Mas nesta noite Despertai E vigiai Porque tu não sabe Da hora que vinha o Senhor Levanta a mão e dá glória E Jesus Quando acordou O discípulo Vem os pecadores Para prendê-lo E ele disse assim Agora vem os pecadores Vem os que me perseguem E pegaram Jesus Deu um tapa na cara dele Deu um soco nele Deu um pontapé nele E bateram nele Pegaram ele E botaram na cabeça dele Viu o coelho? Uma coroa de espinho Pegaram ele Botaram uma cruz pesada De madeira verde Nas costas dele E bateram ele Com um chicote de chumbo Ele aguentava a dor Ele ia levando aquela cruz Eu medito Ele pensava assim Quando ele levava aquela cruz Vou libertar as prostitutas Vou libertar os homossexuais Vou libertar os macumbeiros Vou libertar os viciados Vou libertar as lévica Vou libertar aqueles que adoram a puta Adoram a homé Aqueles que vão para as curimba Vou libertar os traficantes Lá do morro do São Carlos Ele ia levando a cruz Vou libertar os traficantes Lá da Rocinha Lá do complexo do Alemão Vou libertar o policial Lá do Corre Lá do Bob Vou libertar a PM Ele foi levando a cruz Pensando em todo mundo Ele ia levando aquela cruz E de repente ele falou Vou trazer de volta o desviado Para trazer de volta o desviado A cruz pesa Aí chamaram um soldado Para ajudar Jesus a levantar a cruz Se a tua cruz está pesada Quem vai levantar hoje E te ajudar é o Espírito Santo E levaram ele até um local chamado Córda Ou seja, a caveira Pegaram a mão dele e pregaram com ele Numa cruz Pegaram a mão direita Ele calado Pegaram os pés dele e botaram um cravo E penduraram ele No meio de dois ladrões O ladrão Que estava na esquerda Pendurado na cruz E disse Se tu é o filho de Deus Desce tu daí E salva nós três Olha que ladrão Fez vergonha Mas o ladrão lá da direita Viu coelho O ladrão da direita Diz Olha Não fala assim com ele Porque esse homem nada fez Viu irmão Esse homem nada fez Nós merecemos morte de cruz Mas esse homem é inocente Aí ele mão Ele disse assim O ladrão da direita disse Lembra-se de mim Quando tu entrar No teu paraíso E Jesus pendurado na cruz Com o rosto cheio de sangue Com as mãos doendo O pé doendo Ele não gemia Ele olhou para o ladrão da direita E disse Ainda hoje Estarás comigo No paraíso Aí um soldado pegou a lança Para furar o peito de Jesus Jová levantou do trono E olhou para baixo E viu seu filho pendurado No meio de dois ladrões E um soldado endemoniado Para transpassar o peito Jová cirou Escureceu a terra Da hora nona A hora sexta Houve trevas sobre a terra Deus ia acabar com o mundo Deus ia destruir a humanidade Por amor ao seu filho E Jesus pendurado na cruz Jesus disse Deus meu Deus meu Perdoa eles Perdoa eles Que eles não sabem O que faz E o soldado foi até o peito de Jesus Saiu água Saiu sangue A água É a palavra de Deus O sangue É o que vai te purificar Nesta noite E ele rendeu o seu espírito E morreu Você já viu falar do carnaval Três dias Três dias Jesus Esteve dentro do seio da terra Quando Jesus morreu E moraram ele no lençol E colocaram dentro de um túmulo Aí Satanás ficou feliz Porque quando a gente vai embora aqui Vamos tentar botar um funk Nego vai querer cheirar Porque saiu o povo de Deus Mas enquanto o povo de Deus está aqui Até o nariz está quietinho Levanta a mão da glória a Deus Levanta a mão da glória a Deus Aí quando Jesus foi para o fim da terra Satanás fez um carnaval A tormenta dele é sem vergonha Aí veio o demônio todo Vem a Maria Mulando Vem a Maria Padilha Vem o Exu Vem o São Jorge Coé, compadre Chegou o São Jorge Chegou o Zé Pelinto Olha, malandro Sabe qual é? Vamos montar uma boca lá no Brasil Lá no São Carlos, morou? Aí chegou o São Jorge E veio o Zé Pelinto E foi chegando a demônio Lada toda E mó bagunça O carnaval começou E mó bagunça E Satanás dizendo Ó, sabe coé, compadre Vão fazer as garotinhas Ficar no esborro atrás da rapadeada de fuzil É, sabe coé Vão fazer a dança no bairro funk A dança da 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 Não falar não E da 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 E invadendo o arsa O demônio vão fazer ela botar top less Vão fazer ela ir pra boate Vão fazer geral crack O demônio falando Primeiro dia Segundo dia No terceiro dia Jesus foi descendo pelo chão adentro Foi descendo pelo chão adentro Foi descendo pelo chão adentro Chegou lá dentro do inferno Bateu de frente com o Satanás, morô Satanás Quem é, bufê? Eu sou a promessa de Gênesis Que nasceria um Que pisaria na tua cabeça Bota a cabeça aqui, Satanás Ele botou Aí Jesus pisou Jesus quando pisou Na cabeça do diabo Quebrou a boca Quebrou a língua Furou o olho Estourou o estímpano E Jesus saiu pisando em Satanás Ele ficou com as moneca pra fora E Jesus pulou Matou a moneca dele Você já viu o demônio? Olha aí Escuta essa aí Sima rapaziada Já viu o demônio Quando se manifesta numa cuba? Porque ele tá esmagado pelos pés de Jesus Cristo O Nazareno Levanta a mão e na glória Aí ele não tem mão Aí ele usa a tua pra segurar uma pistola Aí ele não tem boca Porque ele tá com a boca quebrada Aí ele usa a tua pra bater um baleado Ele não tem nariz Aí ele entra em uma feiuda pra gerar um pó Ele não tem pé Aí usa o teu pra tirar pro samba Pra boate Ele vai te enganando Mas graças a Deus No livro de João 8, 32 Tá escrito Conhecereis a verdade E a verdade Os libertará Eu não tinha Jesus E ele entrava em mim Fazia eu gritar Mengo Mengo E o Mengo perdia e empatava Eu não tinha Jesus Ele entrava em mim Eu bimbi uma cachaça Um whisky E uma cerveja Eu não tinha Jesus Ele entrava em mim Eu bati um baleado Eu não tinha Jesus Eu tinha um 38 Tambor solto Trepava Eu não tinha Jesus Eu não podia ver uma mulher que eu Uma pumba gira de frente Eu não tinha Jesus Eu falava a palavra torpe Eu não tinha Jesus Eu enganava os outros Eu passava o jack sem fundo Eu não tinha Jesus Eu achava que era mais forte Todo mundo lutei em boxe E já me dei bem Mas eu também já apaguei Eu não tinha Jesus Eu não tinha Jesus Eu ia pro bar E pegar a cerveja O primeiro copo O segundo copo E levava pro banheiro O terceiro eu ficava malandro E falava porção de mentira Eu falava tanta mentira Olha só Que eu acreditava na minha mentira Mas tá escrito na palavra de Deus Se o filho de Deus libertar Verdadeiramente sereis livre O capeta tá levando fogo Recebe aí A libertação Em Cristo Jesus Levanta a moeda agora Eu quero minha equipe toda aqui na frente Eu quero minha equipe toda aqui na frente